Música 13 horas e 43 minutos, vamos dar início a Comissão de Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana 42ª Reunião Ordinária Para a chamada aqui dos vereadores presentes, vereador Marcos Crispim Presente, vereador Vanderlei Porto Presente, vereadora Duda Salavé O vereador Juliano Lopes também já me disse que não vai participar hoje E o vereador Ciro, presente Então, para a ordem dos trabalhos, item 1 Comunicação da aprovação da ata da 41ª Reunião Ordinária Visto não ter havido impugnação dessa nos termos regimentais Item 2, audiência pública não prevista Item 3, discussão e votação Proposições da comissão Item 1, requerimento de comissão número 1775 de 2020 Barra 2021, turno único Solicitação, pedido de informação Finalidade, obter informação sobre a presença de médico veterinário Em campanhas de vacinação animal Autoria, vereador Wilson da Tabu Tem discussão? Para discutir, presidente Por gentileza Quero parabenizar o vereador Iucinho pela iniciativa Porque é comum Em toda campanha de vacinação Como ela não é feita por especialistas Acontece dos animais terem problema As campanhas são importantes, são fundamentais Igual a gente tem a da raiva Seria uma luta, uma conquista a gente ter também da leishmaniose Mas o que acontece É que o funcionário normal do posto Ele aplica e ali costuma Pegar em partes não adequadas Trazendo aí sérios danos aos animais Então é um projeto de extrema importância E parabéns o vereador Iucinho Tem todo o nosso apoio aí Em votação Como vota o vereador Marcos Crispim? De acordo Como vota o vereador Randerlei Porto? De acordo Eu também voto de acordo Então fica aprovado o requerimento de comissão Número 1775, barra 2021 Item 2 Requerimento de comissão Número 1775, barra 2021 Solicitação Pedido de informação Destinatário Secretário Municipal de Assuntos Institucionais E Comunicação Social Adriana Branco Finalidade Obtém informações sobre as obras de contenção Em virtude da decisão judicial Nos autos da ação civil pública De número 503883533.2018.8.13.0024 Que determinou que o município de Belo Horizonte Executasse obras de segurança No terreno dos fundos da casa dos moradores Do bairro São Gabriel A fim de evitar que mais uma parte do imóvel deles Desmorone de modo a fazer Cessar os riscos A vida dos ocupantes das edificações vizinhas E de Transiltes Autoria, vereador Pedro Patruz Em discussão Em votação, como vota o vereador Vandelei Porto De acordo Como vota o vereador Marcos Crispim De acordo Eu também voto de acordo Autor fica aprovado Requerimento de comissão Número 1785 Barra 2021 Item 3 Requerimento de comissão Número 1739 Barra 2021 Solicitação Pedido de informação Deixo Natal Secretário Municipal de Meio Ambiente SMMA Finalidade Obtenho informação sobre a área verde entre a rua Inácio Pereira Neves E Avenida Raul Mourão Guimarães No bairro Estrela Dalva E sobre os cortes e barra podas das árvores existentes nessa área Autoria, vereador Braulio Lara Em discussão Em votação, como vota o vereador Vandelei Porto De acordo, presidente Como vota o vereador Marcos Crispim De acordo Eu também voto De acordo Então fica aprovado Requerimento de comissão Número 1789 Barra 2021 Aparecer sobre proporções Sujeitos a apreciação do plenário Item 1 Projeto de lei 194 Barra 2021 Ementa Cria o parque municipal José Verano da Silva Na praça da Febem ali Autoria, vereador Henrique Braga Relatoria da vereadora Duda Salaber Conclusão do parecer Pela aprovação Em discussão Em votação Como vota o vereador Vandelei Porto De acordo Vereador Marcos Crispim Também de acordo Eu também voto De acordo Então fica aprovado O parecer Pela aprovação Referente ao projeto de lei Número 174 Barra 2021 Item 2 Projeto de lei 210 Barra 2021 Ementa Dispõe sobre a obrigatoriedade Prestar socorro Aos animais atropelados No município de Belo Horizonte Autoria Vereador Professor Juliano Lopes Conclusão do parecer Vereador Ciro Boa tarde O parecer chegou É regimental A conclusão é pela aprovação Ok Certo Outra coisa Nós temos aqui Nós temos aqui dois vereadores Que são autores do projeto Eles votam Não 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 acordo Para deliberação Peço que um dos vereadores Peço que um dos vereadores Que não Que não o presidente Peça o adiamento Porque não foi pedido ainda E mesmo fora de prazo Pode ser pedido adiamento A apreciação E o senhor decide Perfeito Trata-se de um projeto De importância Também para a cidade Uma vez que Há inúmeros casos De atropelamento E há animais E que não tem ali Uma prestação de socorro O condutor Sempre foge O animal Fica sofrendo Ali na pista Às vezes é acolhido Por um vizinho Por um protetor E fica uma conta cara O hospital público Veterinário Da cidade Ainda é muito Limitado Nesse aspecto Então É uma pena Não ter o quórum Hoje aí Mas Eu peço adiamento Se possível A gente votar Na terça que vem Deferido Então a gente Passa aí Para terça que vem A apreciação Do parecer Do projeto de lei 210 barra 2021 Bom Algum vereador Gostaria de se manifestar Antes da gente Finalizar aqui A nossa reunião de hoje Só desejar Um excelente tarde Para todos aí Um feliz Natal Antecipados A todos aí E Deus continue Abençoando A todos nós Um abraço Amém 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 Crispim Obrigado A todos nós E um feliz Natal E a todos os funcionários Que nos acompanham Também na posição Isso Bem lembrado Vanderlei Obrigado Vereador Vanderlei Vereador Crispim Desejo a todos Também Da comissão Os assessores Dessa nossa comissão Um feliz Natal Para vocês Para a família De vocês Que Deus possa Abençoar A vida Os sonhos De cada um Que a gente Que a gente Pode sempre Lembrar Que o Natal É sobre O nascimento De Cristo E esperança Para as nossas vidas Para as nossas famílias E para o nosso futuro Então nada mais Havendo a ser tratado Pessoal Eu encerro a reunião Às 13 horas E 51 minutos Uma boa tarde A todos Que Deus abençoe Feliz Natal Agradecimentos 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 Obrigado.